Conhecer os atalhos que você mais usa é um dos fatores que mais agiliza a edição e economiza tempo. Neste vídeo, vamos te mostrar os atalhos mais utilizados que já são padronizados pelos Sibérios. No próximo vídeo, vamos te mostrar como programar os seus próprios atalhos. Atalhos de seleção Selecionar tudo, Ctrl-A Seleção da primeira voz, Ctrl-Shift-Alt-1 Seleção da segunda voz, Ctrl-Shift-Alt-2 E assim por diante. Seleção da nota mais aguda do bloco, Ctrl-Alt-1 Seleção da nota central do bloco, Ctrl-Alt-2 E assim por diante. Seleção das dinâmicas, Alt-Shift-D Seleção de vários compassos, Ctrl-Alt-A Seleção dos elementos à direita, Shift-Seta para a direita Seleção dos elementos à esquerda, Shift-Seta para a esquerda Seleção dos elementos acima, Shift-Seta para cima Seleção dos elementos abaixo, Shift-Seta para baixo Compassos Adicionar um compasso no final, Ctrl-B Adicionar um compasso à frente do ponto selecionado, Ctrl-Shift-B Adicionar mais compassos à frente do ponto selecionado, Alt-B Apagar compassos, Ctrl-Delete Navegação e visualização Ir até a página, Ctrl-Shift-G Ir até o compasso, Ctrl-Alt-G Alternar entre a grade completa e a parte cavada do instrumento selecionado, W Ir para a próxima parte, Ctrl-T Ir para a parte anterior, Ctrl-Shift-T Visualizar em modo panorama, Shift-P Notação Ativar a função Entrada de Nota, N Adicionar notas acima Basta escolher o intervalo e pressionar o número correspondente Adicionar notas abaixo Basta escolher o intervalo e pressionar Shift mais o número correspondente Reescrever nota em harmônica, Enter Adicionar uníssono, 1 Repetir elemento anterior, R Escrever que alteras, Ctrl mais o número da que altera Transformar nota real em ornamento, C cedilha Adição de elementos Fórmula de compasso, T Clave, Q Armadura de clave, K Sinais de dinâmica ou expressão, Ctrl-E Letra, Ctrl-L Sinais de execução, Ctrl-T Tempo e andamento, Ctrl-Alt-T Ligadura de expressão, S Adicionar marcas de ensaio consecutivas, Ctrl-R Adicionar acordes, Ctrl-K Edição Trocar a direção das hastes, X Esconder ou mostrar objetos, Ctrl-Shift-H Colorir objeto selecionado, Ctrl-J Aplicar a última cor aos objetos selecionados, Ctrl-Shift-J Trocar a primeira voz com a segunda, Shift-V Trocar o diagrama de acorde por equivalente, Ctrl-Shift-Alt-K Trocar cifra por equivalente, Ctrl-Shift-K Modificar a cabeça das notas, Alt-Shift e o número de 1 a 9, dependendo da cabeça Aplicar o diagrama de acorde por equivalente, Ctrl-Shift-K